O número de mortos pelo novo coronavírus é atualizado constantemente. Até agora, 361 pessoas morreram por causa da doença na China, onde começou o surto. Milhares estão sendo suspeitas. Aqui no Brasil, são 16 casos investigados pelo Ministério da Saúde. O vírus é transmitido pelo contato físico. Segundo os infectologistas, a melhor maneira de se prevenir é um jeito simples e fácil, o ato de lavar as mãos. Doenças causadas por vírus e bactérias são comuns e podem se espalhar rápido. Mas há uma forma eficiente para se livrar delas e é bem simples. Higienizar as mãos. As mãos são a principal forma de transmissão de micro-organismos, de germes, de pessoa a pessoa. Então, nesse momento que nós estamos com os casos de coronavírus em outros países, principalmente na China, a orientação é que as pessoas saibam higienizar as mãos para que previna a transmissão. Mas para se ter as mãos totalmente higienizadas, é preciso saber limpar cada cantinho dela. Higienizar as mãos é uma forma mais ampla. Ampla, onde você pega todos os pontos das mãos. Ponta dos dedos, região interdigital, polegar, dobras. Mas, normalmente, quando a gente fala em lavar as mãos, as pessoas jogam sabão ou álcool e passam no dorso e na palma das mãos. A olho nu, as nossas mãos quase sempre parecem estarem limpas, como a minha agora. Mas a realidade não é bem essa. Para demonstrar isso, o HGG trouxe essa máquina que simula os germes e bactérias. Eu vou fazer o teste agora e a gente vai acompanhar o resultado. E não é que a minha mão estava suja mesmo. É o que indica esses pontos luminosos, que representam vírus e bactérias. Para cumprir o desafio, fui lavar as mãos. Quando refiz o teste, o resultado foi outro. Mãos limpas. Mas com ou sem a máquina, o importante é manter as mãos sempre higienizadas. A gente tem que prevenir, cuidar. Lavando as mãos. Lavar as mãos, ter cuidado com o banheiro, ter cuidado com a casa, com a chujeira. Porque a chujeira dá muita doença.